Estão aproveitando a oportunidade, os golpistas têm entrado em contato com essas vítimas por meio de telefone sobre o argumento de que estão realizando cadastramento para inclusão em filas de vacinação contra o Covid-19 notadamente se passando por servidores do Ministério da Saúde, solicitam dados pessoais dessas vítimas e logo em seguida informam que foi encaminhado para essa vítima um torpedo de SMS com um código que segundo eles alegam seria o código de confirmação da inclusão daquela vítima em fila. Eles pedem que a vítima informe esse código para eles via telefone e obviamente a partir do acesso a esse código eles conseguem clonar o aplicativo de telefone da vítima e ter acesso ao telefone dela integralmente com acesso aos grupos, contatos pessoais para a partir daí aplicar outros golpes em outras vítimas. Doutor, deixa eu fazer um problema, se eu falar nisso aí eu viajei um pouco na maionese o meu telefone, que eu tenho aquele aplicativo da Serasa, para saber se o nome da gente não foi para o pau, né? Aí a gente tem aquilo para saber se estão dando golpe no nome da gente e tudo mais. E ontem eu fui verificar para ver como aumentava a minha vida e percebi que tinham aplicado um golpe mudaram o meu número de telefone, que esse telefone meu já tem quase 20 anos que eu tenho ele mudaram o número de telefone para poder exatamente, só não conseguiram clonar o meu e-mail porque ele tem dupla verificação. Aliás, você de casa faça dupla verificação em tudo que você tem na internet, no e-mail, tudo quanto é coisa que o bandido não consegue te roubar. É complicado isso, porque falaram, eu consegui a informação de que roubaram o meu telefone, não foram. Porque os dados da gente todos ficam nesse negócio, né? Para a pessoa entrar em contato. Exatamente. Alguns dados, de certa forma, são até públicos. Os seus dados de consulta, por exemplo, em bancos como a SPC e Serasa, constam lá. Esses golpistas conseguem, de alguma forma, o acesso, eles conseguem inclusive a clonagem do seu próprio chip e também com a clonagem do chip, de certa forma, é possível conseguir puxar através disso daí os seus aplicativos e outros dados. A importância que você falou, especialmente, de incluir verificação em segunda etapa para todos os seus aparelhos. Meu Deus do céu, doutor, eu fico besta demais da conta, viu? Olha, você pode esperar, meu filho, ainda vai aparecer mais coisa ruim. Mas que bom que vocês estão com o olhar atento e o coração aberto para receber, investigar e mandar para o judiciário para tomar de conta. Obrigada pela sua participação, viu? À disposição. Um grande abraço. Deus te abençoe.